O município de São Roque de Minas se prepara para receber a quarta edição do Festival do Queijo Canastra. O evento será nos dias 30 e 31 de maio e 1º de junho. Durante o evento, que será realizado na Praça da Matriz, acontecerá também o 25º concurso do Queijo Minas Artesanal, promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a EMATER. O festival é um encontro dos principais produtores de queijos e outros produtos da região da Canastra, incluindo o café. Os participantes poderão explorar estandes que divulgam e vendem esses produtos, além de comidas típicas na área gourmet e artesanato local. O festival também terá apresentações artísticas em dois palcos distintos. No dia 30 de maio, banda T-Rox e banda Lex. Na sexta-feira, 31, banda Décima Corte e apresentação da Orquestra Mineira de Viola e também da dupla João Pedro e Cristiano. Já no sábado, encerrando o festival, 1º de junho, banda Cabal Tribal, Edinho Santa Cruz e banda, e também encerrando com a banda Legião Urbana Cover. Legenda Adriana Zanotto